Olá pessoal, bom dia. Bom, como vocês estão vendo, estou aqui com a Bia e com a Dona Maria. Hoje nós vamos para a casa da Josélia e da família da Josélia. Então hoje sou eu que estou no volante, não tem taxista. Oi Dona Maria, dá um oi aqui, bom dia. Então hoje nós não temos motorista Chico Museu. Nem temos quem mande nós hoje. Hoje nós estamos livres, né? Porque o Chico também, gente, tem o trabalho dele, então ele não pode ficar o dia inteiro, todo dia, à mercê de ficar ajudando a gente aí nos lugares. Então vamos lá abastecer o carro e vamos lá para a casa do pessoal da Josélia. Um beijo até daqui a pouco. Se inscreva no canal. 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 Oi cachorrinho Meu Deus, tu tá comendo com papel e tudo Meu amor Eles gostaram de chocolate Parece eu Quando veio chocolate Eu gosto Se tiver feito chocolate não precisa esconder Eu como também Vamos dar uma volta Na casa da Josélia Daqui a pouco eu caio nesse buraco desse jeito Tô olhando Na humilde casinha Olha gente, aqui é o forno da Josélia Que o Chico mostrou no vídeo E já tá trabalhando Já tá cheio Olha os buracos Tô tomando cuidado aqui Já tá cheio de carvão lá queimando lá dentro Pronto, não é mais papel não Por quê? Não tá muito quente? Se amanhã já tá bom Se amanhã já tá bom de tirar Houve uma explosão de Matheus De cara assim que eu fui Que trabalhava E era feita para filhos De esporno No meio da mata Tandertinamente Cortavam as árvores Para fazer carvão E morreu muita gente Porque eles podem Ele pode explodir Então é bom não deixar as crianças Virem cantar E quem fez o forno? Um rapaz lá do Ah tá Minha gente Vocês comeram o palmito Desses palmeiros? Aquele lá tem um Aquele lá Bom de tirar Trazer o motor Pra tirar o palmito Pra andar Nas terras do Chico Esperantinho Porque nós éramos do Bancoês Eu nunca fui do Bancoês Mas meu pai Chico Esperantinho Foram tudo do Bancoês Então eram considerados irmãos Adotivos E tanto é que Chico Esperantinho Não sai pra visitar ninguém Mas lá em casa Eu esqueço o nome dela Dona Augusta É Dona Augusta Eu esqueço sempre o nome E aí ele ia visitar o papai Ficava sentado lá na beirada Da chama do papai E aí relembrando Licença Dona Augusta Ai que lindinho Na minha casinha Olha a mesa que linda Ela deu um mil de casinha É Da linda Graças a Deus que eu tô feliz Ai Maria Muito feliz Tá contente? Tô contente demais Com certeza o pessoal Deve tá mais ainda De ver que vocês estão Não é cada dia Eu durmo que chega Eu me esqueço Hoje levantei a josela Gritando ali no pé da parede Augusta Levanta e toma café E aí Levanta e conta É porque tem dia Que eu levanto É cedo Mas hoje Esse dia eu tô dormindo Demais Nem me fale Né Dona Maria Meu Deus do céu Aí você vai precisar É pra mim É E onde eu bati Que cansei Olha que linda Essa mulher Gente Parece uma modelo Acordou não Cansado de andar Com o Chico Porque ontem eu não fui Eu tava Minhas netas e os ciclistas Mas aí eu não fui Com ela Até que eu prometi Para o Chico Ontem nós ficamos de novo Com o Chico o dia inteiro Lá Passeando É Na mãe dele Sempre com ela Porque ela veio Pra minha responsabilidade Minha filha Aí eu tô muito conto E não veio Não veio Não veio Pois vamos ver então Vamos ver Mesa da vovó Que mesa linda Ah Que legal Pois é E aqui minha sala Aqui uma salinha É E eu quero Muito convidada Tô vendo uma coisa Que eu já vou pedir É E que você vai pedir Dona Maria Perfétua É Eu quero que você me dê Uma flor de perfétua Aí a rede Especialmente as secas Se tiver secas Sempre tem a rede Né gente Tem a rede Aqui é o Bota aí Esse aqui Esse eu fiz Já é meu rapaz É aquele Ah aquele que a gente viu Era pra ter terminado Esse ano Mas não terminou Porque não tinha calça E eu não tinha condição De comprar calça Mas ele estudou Até que série Terceiro Terceiro ano Agora Nesse ano ele ia terminar Mas aí a falta da calça A diretora não Deixou ele terminar Por causa que ele só tinha Eu tinha comprado a brusa Né A calça Eu não tinha dinheiro Na época pra comprar a brusa A calça pra ele Aí ele não terminou E a prefeitura aqui Não dá uniforme Nada Dá não Tem que comprar Aí só o Só o Feitinho da calça Que a mulher ia cobrar Era 35 reais Nossa E o pano que eu tinha Que comprar Né Aí não terminou Mas eu tenho fé em Deus Que agora Próximo ano Agora ele termina Termina sim Já comprou a calça Ainda não Dois Comprei ainda não Foi dona Augusta A calça Do meu sobrinho Tá novinha Novinha Ele terminou Comprou duas calças Por ano E no final do ano Ficou uma calça Com a nova É a demitação Que serve pra ele Será que ele é fininho Né É Ele é fininho Também Pois é Aí tá aí Era pra ter terminado Aí quando você Passar lá em casa Aí o nome dele Qual que é? É o Jefferson É o Jefferson Legal Ou então a Beatriz Trata com ele Nós saímos Eu não lembro o nome não Né Eu não conheço ela Não lembro não O nome dela Você é bom pra remédio Eu já não conheço ela Essa aqui né Essa é a perfeita Na hora que eu vi Isso aqui é relevo É até o coração Deixa eu ver o cheiro Muito bonita Essa planta aqui Essa daqui É Não tem cheiro Essas que já estão Voltando Você cata pra mim Por favor Cadê mulher folha? Vai levar Eu joguei ali Olha Eu não queria pegar a folha Pega 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 Não tem cheiro nenhum O Chico falou o nome Deixa eu ver assim Deixa eu ver a simete É bem miudinha Eu sei qual é a planta Mas não lembro o nome também Hoje eu nem agué Mas hoje eu vou aguar elas Aí aqui tem pimenta Tem uns pés Olha as flores Olha as flores Que bonita Ai Maria Mas eu cuidado Mas muito mundo com essas plantas Aguando Todo dia eu aguo E a água aqui como é que é? Tem o poço A Josela ganhou o poço Ah foi Aí aproveita né Todo mundo Aí a gente coloca a mangueira Aí aguo Ai que bom Muita água Agua boa mesmo Graças a Deus Que nós Eu não vi Naquele dia Nós criamos A falta d'água Foi uma alegria Aquele dia Mas eu chorei No vídeo Mas todo mundo feliz Água boa mesmo Boa né E serve bastante gente né Meu Deus É Josela Ela não viu o poço não Josela O poço é lá na frente do casa Agora nós vamos mostrar Pois nós vamos mostrar O pessoal ver É isso aí Dona Maria Milagre Eu tô caçando uma semente Peguei uma foto ali Pra lá Agora é bonito Milagre Dona Maria Deixa a planta dos outros aí Não deixe Dizendo ali fora Tem um pézinho Eu não te ensinei assim Você quer Dona Maria Lear um pézinho Um pézinho novo ali Você quer a semente Não porque vai esquecer de comer Peguei um leitinho Pode cantar Olha o cara tá correndo Ander longe O que? Eu encontrei a do robo Encontrei a minha calça Uma calça verde Do meu irmão Muto Tem E E as coisas Eu tô agarrando comendo Folha Agora nós vamos lá na cozinha Eu não sei qual é o nome dessa planta Gente eu virei um camaleão comendo folha Olha que mulher bonita gente Maravilhosa Somos gêmeos tá? Ah tá Só que ela nasceu mais à tarde E eu nasci Eu nasci duas horas Da tarde Não tem duas horas da noite né Eu tenho um gavarinho Eu tenho um gavarinho Que eu vou botar em cima da noite Eu tenho né Aí a gente pôr a tinta Prende Aí você não quer ver o nome não Bota o fino do gavarinho O fino do treco Se você quiser jogar Glitter Eu tenho um gavarinho Ah eu também pego Quando eu vejo Dá pra fazer várias coisas A gente pode amarrar bem aqui também Um laçozinho né Não Sabe aquela corda de sisal? Dá pra fazer com sisal Você pode amarrar com o barbão Bem amarradinho É Bem acochado Duas pernas Bem acochado Eu vou mandar pra Gisela Das que eu fiz a foto Você vai ver Manda a máquina pra me ver É Facinho Fica tão bonito Até na altura E joga algo Dourado As galinhas Na cana as galinhas Oi galinhas Tudo bom? E um porquinho aqui Oi porco Oi porquinho Olha lá a cara dele Ai que lindo Vamos passeando gente Olha esse porquinho Que eu tirei ontem Bem novinho Estão bem novinhos Saí ontem Que gracinho né Já sai Eles já estão andando Já Ciscando Olha que gracinho O Chico come Essas coisas aqui O Chico ali Tudo ele come Tudo ele come É É um bote É um bote É Que pede marca cheira É bom Minha gente Ontem eu fiz ali Não estava lá em casa Você sabe Não dizia essa frase Eu fiz Eu estava na casa Da mãe do Chico É Mãe perguntei a ela Se ela sabe o nome Daquela outra Você sabe o nome Daquela outra? Qual? Essa daqui Não Diga aí Maria Como é o nome dela Maria Furada Maria Furada? Ah porque ela é toda furadinha Nós somos tudo Maria Aqui Estamos tudo furadas Estamos tudo furadas Pois é Que minhas plantinhas Estão ali Olha essa aqui Manchadinha Essa aqui Dua Maria Giselda Isso aqui É orquídea Ela deve ser plantada Na palmeira Ela só bota flor Se for na palmeira Ela é uma parasita Inclusive Se você Ela é uma parasita Se você tivesse Ela mandou me calada Vem quando está dela Manda mesmo Não para um minuto Aí a carroça A carroça gente Cadê a carroça? Está aqui E funciona? Está normal? Funciona O burro está ali Ah Olha o Flávio Já pensou eu Andando de carroça? E a Ressona foi Buscar ela Que legal É mesmo Olha essa era a surpresa Era a surpresa Eu telefonei até para ela Fala aí a surpresa Que você queria fazer Eu ia lhe trazer para cá De carroça Eu telefonei para a Gisele Mandar na carroça Que eu pagava o frete Mas ela disse É cego do outro E aí ele sai meio de estonteado Aí eu já sou estonteada O burro também Não ia andar muito certo Olha dona Augusta Olha o burrinho está aqui E esta planta tem um forno ali E essa é a saída de baile É Olha a Gisele Aprende aqui o nome Saída de baile Isso aqui é rosa Não é? É Essa aqui E aqui é a entrada de baile Entra toda viçosa E sai toda acabada Sai toda destruída Aqui é a entrada E aqui é a saída Nossa Sai toda descabelada Sai descabelada Com a maquiagem Chega toda arrumadinha Chega maravilhosa Mas ela é bonita também É O que eu fiz ontem Eu estou lá em casa Dela Aqui Mas Abatidinha Porque ela fica descendo Uma pedra né É Não tem lavanderia ainda Essa pedra é algum tipo especial de pedra? Ou vocês acham já por aí? A gente pega no clandos cercado abandonado Aham Só que uma pedra dessa Acho que deve ser uns 15 a 20 reais Ah e tem que pagar ainda? É Como ele que vende Ah Muito bonito Então eu comprei uma lavanderia Fazer uma lavanderia né? Comprar uma depois Que pedra bonita Eu nem lembrava que a Jo usa óculos É porque eu estou usando mais água porque o meu olho está muito inchado Está roxo Mas é só de descanso? É de descanso Eu não sei o que acho que o calmito Eu não sei o que é o palmito Eu não sei o que é o palmito Estou esperando o palmito Aí, vamos mostrar onde liga o posto. É o painel de controle. Aí, ela coloca aqui. Liga aqui. Aí, liga o botão ali. Aperta lá. Aí, ela sai. Caramba. Aí, vai para todas as casas. Muito bem, macho. Suba a escada. Uhul. Escada. Beleza. Aqui, olha. Olha. Aí, sai a água já aqui. Muita água boa. E é água de bebê mesmo? É, bebê. Olha a dor que é fria. Nossa, que delícia essa água. Com a vontade de deitar aqui dentro, né? Olha, e o menino de reza enquanto pula aí dentro. Pula aqui dentro. Hum, é. Que bom ali dentro. Meu Deus, que benção, né? Hum, água boa mesmo. Que beleza, hein? Ela não sai das plantas. Dona Maria, deixa as plantas aí. Deixa as plantas em paz. Deixa as plantas em paz. A entrada é de baixo. É. Não, outro jeito. Eu não tenho jeito. Ó. Tá aqui. Você quer? Eu vou levar. Esse aqui, ó. Você quer espalhar? Posso abrir. Deixa eu botar outro jeito. Eu quero a mim. Olha aí. Eu vou botar aqui. Viu, gente? Abra. E... Joga pro outro lado. Porque eu não tenho assim vermelho. Eu só tenho roxa. Eu tenho lilás. A faladeira aqui, ó. A faladeira. A faladeira. Mas não fala da vida alheia. Eu tô falando da faladeira. Pra contar pra ela que não conhece o Nordeste, nem o Piauí. Gente, ela tá me ensinando tudo. Diz ela que tá ensinando. E aí eu tô ensinando pra ela. Tô falando as coisas. Aí tem hora que ela diz assim, Dona Maria, você tá falando mais do que eu. A faladeira. Tá bom, né? 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 Diz a Dona Maria que é um pé de vinagreira. Olha a flor dela. Ela me deu pra mim comer. Muito gostoso. Diga. Olha essa flor que bonita. A flor também a gente come. É, essa flor que eu tava... Essa folha eu tava comendo. Essa folha aqui agora. É azedinha, diga. É. Muito bonita a flor dela, né? Parece rosa. É. A gente vê assim de longe, né? A gente... Deixa eu ver um pouquinho murchando pra não machucar. Ó, não machucar. Não está. Deixa eu ver se ela ainda tá azeda de pézinho. Deixa eu jogar aqui o... Vai comer? Deixa eu jogar o pênis dela aqui dentro pra nascer outro. Ah, ela vai germinando, né? Não, ela não é azeda. Como a folha. Só a folha. Só a folha. Só a folha. Assim. Eu? Não tem nada. Se eu tivesse, eu ia fazer aqui mesmo. Pronto. Aqui tem espinho. É, tem espinho. Pra você... Cuidado. Vamos ver os rapazes cortando ali. Tá. Olha, olha, Lina. Oi. Esse coco ali, aquele capo que foi tirado da baleira. Olha os capos de verde. É. Tão verde. Fica molinho, como se fosse como ir na praia. Olha que da hora. Esse cacho aqui. Eu pensei que você ia meter o motor aí e tirar. Motor, fi, aqui. É no machado. É no machado. É no machado. É no machado. No braço de macho. Aí eu dou valor. Dá valor, né? Sim. Não, é porque esse é um homem com H maiúsculo. É. É. O marido da Gisele é aquele ali. É, da Gisele. Esse aqui, aquele ali é da Gisele. Tá. Eu conheço mais aquele ali. Aquele ali aparece mais, não é? Esse aí é o mais velho. Seu filho também. É, o mais velho. É, o mais velho. Só são três. Uhum. Eu só tenho dois filhos, um homem também e uma filha, mulher. Olha lá, tem toda uma técnica pra usar o machado. Tem mais aquela ali que é minha sobrinha que me chama mãe. Olha lá, eu tô aprendendo a usar o machado, dona Maria. Eu também sei usar o machado. Mas eu tô aprendendo. Você não veio lá no mato. Você não tá aprendendo não que você não tá usando aqui? Corte aqui. Não, mas eu corto também. Filma pra mim aqui. Pois cortei o mito. Ele vai me ensinar. Dê aí, meu filho. Um machado aqui pra essa mulher aqui. Como é o nome dele? Jean. Anda, Jean. Me ensina aí. Não, Jean. Solta o cabo. Enfia ele aí e solta o cabo pra ela. Tá aí. Solta, Jean. Solta, Jean. Solta, Jean. Tira a bolsa das costas. Tá filmando, dona Maria? Eu tô ali vendo. Não sei se tá filmando não. Não bote o pé não, viu? Não bote o pé aí não. Eu sei, né? Não vou cortar não. Como é que faz? Eu jogo aí pra trás? Não, você disse que sabia. Eu tô falando que eu tô aprendendo. Joga pra frente ou pra trás, do jeito que você quiser. Ou aos pinhaços. E aí eu tenho que cercar aqui. Bem no lugar que você tirou. Aqui, assim? É. Depois eu ergui, você faz de conta que eu cortei tudo, entendeu? Pior que eu diga assim, isso aí é mentira. Eu tava lá na hora. Mais uma, agora já vai sair cortada a árvore. Vai, vai cortar. Vira pra lá que quebra. Com certeza. Pega aqui, dona Augusta. Me deixa machada aí, meu filho. Agora é dona Maria. Dona Maria vai encostar. Me dê aí, meu filho. Ah, não sabe cortar não. Vamos ver. Vai, dona Maria. Mostra aí como corta. Ai, fala de mim. Pensa o quê? Pronto, já cortou. Já vem. Já não tirou a cola? Vamos. Termina esse serviço que eu tô pagando por hora. Vamos. Pronto. Chega. Já matou o verme. Já matou o verme, a lombria. Cadê a guia? Mas tá grudado, né? Parabéns, dona Maria. Você ajudou bastante. Não tenho mais força, mas cortei tanta lenha na minha vida. A força do homem já é outra coisa, olha lá. Também tem 16 anos sexual. Nossa. As vezes geralmente tem uma cobrinha aí dentro. É. Aí eu vou arrimar a minha... Então, gente, aí eu tô me despedindo por enquanto da dona Augusta. Perguntar pra ela se ela gostou da minha visita, né? Foi maravilhoso, né? Espero que vocês venham de novo e visitar nós aqui. Ai, Maria. A gente tava todo mundo ansioso pra conhecer essa mulher linda. Maravilhosa. Gente, eu conheci a casa dela. Tá ficando linda, né? Se Deus quiser vai ficar do jeitinho que ela quer. Vai, eu quero... Vai rebocar as paredes, né? Pra ficar... Falta rebocar e vai ficar linda. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo, pra quem não viu tudo certinho, né? Vou mostrar no vídeo pra vocês. E vocês verem lá no vídeo do Chico também, que tá mostrando, tá bom? É. E eu adorei, agradeço muito. Fui muito bem recebida. E vou voltar, com certeza. É. Deus vai ajudar que você vai voltar aqui, onde nós estamos, visitar nós. Com certeza. Agora eu vou dar tchau pras outras meninas. Tchau. Então, gente, eu vou dar tchau aqui da casa da Joseli. Já dei tchau pra dona Augusta, né? Vocês vão acompanhar no vídeo. E eu tô muito feliz, porque assim, eu e a Joseli, a gente já se sentia amiga, né, Jô? Porque a gente já conversava todo dia. Então, eu realizei meu sonho de vir conhecer ela. Hoje, tamo aqui junto. Gostou de me ver? Gostei muito. Gente, ela, pessoalmente, é mais linda ainda do que eu pensava. E assim, agradeço por você me receber na sua casa. Com todo carinho. E se Deus quiser, eu vou voltar. Obrigada por você de novo. Obrigada pelo palmito. Obrigada pelo palmito. Ai, obrigada pelo palmito. Que a gente vai comer na casa da dona Maria. Vai ser chatinha aqui. Vou botar ela pra comer. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Agora a gente vai pra outro passeio. Então, vamos lá. Ah, é. Tem mais uma. Pera aí. Vou me despedir. Eu achei que ela tinha me abandonado. Deixa eu me despedir dela. Pera aí, meu amor. Vai levar lá no começo da minha mansão aqui. Vamos. Então, eu vou me despedir, por enquanto, da Giseu. Aqui, né, Augusto, na sombra. É? Aí é. Eu começo da tua casinha. Eu começo da minha casinha. Então, aqui dá. Então, gente. Tô aqui com a Giselda, né? Que eu também conheci hoje. E tô muito feliz. Vocês tão vendo aí a minha cara, né? Eu não consigo parar de dar risada. Que sorrida. É. E ela é linda também. Maravilhosa. E agradecer você. Por ser essa pessoa incrível. Por me receber tão bem. E eu não vou chorar. No vídeo, tá bom? E dizer que eu quero voltar muito pra ver vocês. Será muito bem recebido. Faz dia que a gente aguardava, né? O dia vai chegar a linda. Vai chegar a linda. E todo dia a gente aguardar essa visita tão importante, né? Ó, gente. Primeira visita da gente aqui. A gente ainda tá esperando muitas pessoas que vêm visitar a gente, né? Isso. A gente tá muito ansioso, né? Isso, pessoal. E vem conhecer sim, sabe? Quem precisar do contato delas e elas autorizar. Eu vou passar o contato. Autorizo sim a passar meu contato. Isso. Quem quiser conversar comigo, né? Com certeza. Estarei à disposição pra responder qualquer pessoa. Elas são maravilhosas. A gente conversa, manda bom dia, mensagem de carinho, apoio. E é isso aí, gente. Agora, aguardem o próximo passeio que eu tô indo agora lá, tá bom? No próximo passeio. Um beijo, meu amor. Tchau. Tchau. O carro tá pegando fogo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí